Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre trabalho híbrido. Mas antes, deixa eu me apresentar. Meu nome é José Fonseca, eu trabalho na área de informática, principalmente na parte de produção de videoaula. Como eu falei, eu vou falar um pouco sobre trabalho híbrido, alguns conceitos e algumas aplicações. Mas antes, deixa eu deixar uma coisa assim claro. Eu vou dividir esse vídeo praticamente em três partes. Sobre os conceitos, sobre como que eu apliquei esse trabalho híbrido no meu trabalho, no meu dia a dia. E depois, mais alguma coisa, como que uma empresa pode implantar esse trabalho híbrido sem problema, sem estresse para os seus funcionários e para a própria empresa. Mas antes, deixa eu falar uma coisa. Estamos no mês de fevereiro de 2023. Em dezembro de 2002, eu dei essa palestra aqui. Sobre híbrido, trabalho híbrido e aula híbrida. Que o tema era híbrido, outra sala de aula, um ambiente de trabalho. Isso foi uma palestra presencial, num evento chamado CIPAT, que é a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho de uma Instituição. Mas, então, vamos começar. Qual é o conceito de híbrido? Híbrido é uma mistura, né? Aquilo que é misto, combinado, composto, mesclado. É o resultado da junção de duas ou mais coisas diferentes. Por exemplo, quando eu falo que o carro é movido a álcool ou a gasolina, o carro é flex. Ele não é híbrido. Por quê? O álcool e a gasolina são combustíveis líquidos. Então, é o mesmo tipo, não são coisas diferentes. Pode ter a composição diferente, mas o conceito não. Os dois são líquidos. Outro exemplo disso. Quando eu estou digerindo o carro, se eu bebo álcool e o carro é a gasolina, também não é híbrido. Ao contrário, é um desastre, né? Mas vamos falar um pouquinho mais sério. Agora, se meu carro é combustível líquido e movido a eletricidade, combustível é líquido, eletricidade não é. Então, nesse caso, eu tenho um carro híbrido. Então, são duas coisas diferentes. Esse é o conceito híbrido. Em termos disso de trabalho, quando a empresa, para ela poder trabalhar com o famoso híbrido, ela tem que ter treinamento para os funcionários. É inevitável. E é isso que eu vou mostrar para vocês hoje aqui. Um pouquinho desse conceito de treinamento e da empresa e como que a gente pode atuar em cima disso. Vamos um pouquinho dizer o seguinte. A educação híbrida é uma metodologia no qual os estudantes vivenciam o processo de aprendizagem por modalidade presencial e à distância. Quando se fala estudante, não é só aquele aluno convencional. Um funcionário de uma empresa, ele tem que ter um treinamento. Nem que seja uma coisa básica. Você vai fazer esse serviço aqui. Mas o cara já sabe fazer o serviço. Mas a empresa trabalha desta forma. Então, o curso passa para o funcionário, para o colaborador. Como que a empresa trabalha? Isso é um treinamento. Ele não deixa de ser um estudante. E esse treinamento pode ser presencial, alguém do lado dele, ou pode ser através de um vídeo, e de outras formas, que não seja presencial. Nesse caso, é um treinamento híbrido. Então, vamos explicar um pouquinho essas modalidades de ensino. Presencial. É uma sala de aula. É direto. É o corpo a corpo. Ensino à distância. É quando é totalmente foda de um ambiente físico. Semipresencial. É quando eu misturo uma aula presencial e outra semipresencial. E outra à distância. Tipo, o professor fala, segunda, quarta, sexta, a aula é na sala de aula. Os outros dias é online. Quer dizer, ao vivo, mas online. Isso acontece muito em ensino. A gente chama de escola EAD, que tem o semipresencial. Normalmente, são aulas gravadas, algumas ao vivo, de segunda a sexta. E, às vezes, no sábado, tem uma aula presencial para te dar dúvida em algum ambiente. Ou como eles chamam as faculdades, as universidades. São os polos de ensino. Então, quando eu tenho o presencial e tenho o virtual, quando eu faço essa união, é o que a gente chama de sistema híbrido. Quando eu tenho os dois ambientes funcionando. Então, vamos falar agora um pouco o que aconteceu no mundo a partir de março de 2020. Que foi o seguinte. O que aconteceu? Antes disso, em termos de ensino, eu tinha o ensino à distância, o presencial e o semipresencial. só que aconteceu, com isso, os professores, os alunos, tinham suporte, às vezes, de uma equipe da instituição, que era um suporte, mas, assim, presencial. O professor estava lá na escola. Lembra quando ele produzia online? Ele fazia normalmente dentro do podo ambiente da escola. Sempre tinha um suporte presencial. Ele ia lá e perguntava para alguém, vem cá, eu não sei fazer isso, como que eu faço? E março de 2020, o que aconteceu? A pandemia da Covid-19. A maioria fez o quê? Botou o pessoal fora do ambiente para evitar a aglomeração. Não vamos discutir o mérito da questão, mas aconteceu esse fato. Então, o que aconteceu? O ensino que era? Ensino à distância, presencial e semipresencial passou todo online. Ou gravado, o que for, não importa. O ensino passou a ser online. os professores precisavam o quê? Os alunos tinham suporte. Esse suporte não podia mais ser presencial. Ele foi suporte remoto. A mesma coisa aconteceu com as empresas. As empresas, sempre, a maioria delas, é com trabalho presencial. Aonde tinha o suporte presencial, que depois eu vou explicar que era o meu caso, que a gente ia no funcionário, onde fosse, agora voltar um pouquinho da parte administrativa. A gente ia no funcionário, explicava, é assim que você faz, fica aqui, faz isso e isso, o teu procedimento, assim e assim. Às vezes, a gente nem precisava ir fisicamente. O telefone resolvia, era no suporte remoto. Às vezes, até acessando o próprio computador da pessoa remotamente, a gente fazia isso. Mas isso tudo dentro do ambiente físico da empresa. só que em março de 2020, como eu falei, veio a COVID-19, a pandemia, e a maioria das empresas afastou o pessoal fisicamente. Com isso, o trabalho ficou remoto, o suporte também ficou remoto. Não tinha mais como o pessoal o suporte, e presencialmente, falei, você tem que fazer isso, isso e isso. Praticamente, ficou quase todo remoto. Algumas exceções, porque algumas coisas tem que ser físicas, mas no conceito, em geral, aconteceu isso. Então, vamos falar o seguinte, o que aconteceu? Vamos supor, uma empresa, uma instituição de ensino, que tem professores, alunos, mas também tem funcionários administrativos. E nesse esquema que eu falei, antes de março e depois de março. Então, estou mostrando aqui praticamente uma instituição dessa, onde eu tenho o meu pessoal de rede, tenho o pessoal de suporte, que é aquele que atende o usuário diretamente, os funcionários e tal, o pessoal de desenvolvimento, que é aquele que está, suporte aos softwares, essas coisas da empresa. E uma equipe que normalmente está ligada mais à parte de ensino, que é de audiovisual. Certo? Então, vamos partir do pressuposto que a empresa tem essa base aqui. Então, o que aconteceu? Essa é a minha rede interna da empresa, onde eu tenho um computador principal que controla todo o sistema do software. é que eu não vou entrar nessa área técnica de rede. Tem os computadores, os usuários, essas coisas todas, os professores em sala de aula, porque tem que usar projetor, essas coisas todas. Então, como que isso funcionava na prática? Funciona, até hoje. Então, o que aconteceu? Após a pandemia, todo esse pessoal tiveram que migrar para um suporte remoto. Eles não podiam mais ir pessoalmente no local antes de fazer as coisas, a não ser que fosse uma necessidade física, um computador queimado, essas coisas tudo. E mesmo assim, se a gente for pensar bem, não acontecia isso, porque se o pessoal estava remotamente, inclusive os funcionários, alunos e professores, não existia dentro da instituição ou da empresa a parte mais física, só de alguns. Mas, de qualquer maneira, esse suporte ficou todo voltado remotamente. para funcionários, para professores e para alunos. Mas como que isso funcionava na prática? Funcionava para o seguinte, vamos falar em termos de instituição, de uma instituição de ensino. Então, o professor aqui, com seus alunos aqui. Então, eles estão em sala de aula e tal. Quando passou tudo para remoto, os alunos estavam em suas casas e o professor também, mas o suporte também estava. Então, tinha que montar todo o esquema para poder dar suporte para esse pessoal. Só que a gente está falando o seguinte, o que que acontecia? Normalmente, tinha videoconferências que podiam ser ao vivo, até gravado, porque os professores gravavam o vídeo, falavam a tal hora, esse vídeo vai pro ar, que os alunos tinham que assistir como se fosse uma coisa ao vivo, porque era o horário de aula dele. Tinha que se preparar um conteúdo didático, tinha que ter um controle de frequência, tinha que ter uma aplicação de teste, prova, ou conforme quer. Em muitos casos, exigia aula prática também. O que que aconteceu nessa hora? a maioria dos professores e dos alunos não estavam preparados para isso. Eles não tinham o hábito. Então, não tinham o hábito. Então, para isso, exigiu o quê? Que o pessoal de suporte tivesse um trabalho bem maior para fazer isso, porque foi assim, como se tivesse que primeiro ensinar eles, aos alunos, professores e funcionários, como operar de forma remota. e a empresa tinha que ter essa estrutura para suportar isso. Então, em termos de empresa, a mesma coisa. Os funcionários trabalhando fisicamente, aonde é mais fácil, o suporte vinha aqui diretamente no usuário. Se tivesse que... E o usuário, ele fazia o quê? O usuário acessava seus arquivos e pastas, e programas da sua própria máquina, como também o usuário acessava arquivos e programas de um servidor. E o usuário também fazia o quê? Acesso à internet. Esse é o usuário local, dentro da própria empresa. O suporte estava local, o suporte estava assistência remota, o telefone que for, mas estava fisicamente lá. veio a pandemia. O que que aconteceu? O usuário ficou em casa. Mas ele continuou o quê? Ele tinha que ter acesso a toda essa estrutura que ele tinha fisicamente lá. Ou, digamos assim, ele não podia levar o trabalho para casa, teoricamente. Ele estava fazendo o trabalho de casa, mas não levou o trabalho para casa. Os arquivos, pastas, essas coisas, eu não podia ir, por causa de segurança. Para isso, o pessoal da área de internet, eu estou me incluindo nisso, a gente utilizou, é um recurso muito, às vezes vocês escutam falar hoje, nesse momento onde eu estou gravando o vídeo, chamado VPN, que seria virtual, private, network, uma rede privada. É como se eu transportasse a máquina do usuário para casa dele, aqui para dentro dessa minha rede, para ele ter acesso. É de uma forma simples, no futuro eu gravarei vídeos com mais detalhes técnicos nessa parte de rede. Por quê? Porque o que o usuário precisava? Fazer videoconferência, reuniões, porque tinha que ter aquilo que no ambiente de trabalho dele, que o chefe e uns com os outros, vamos fazer assim, vamos nos reunir para decidir isso, e tal, isso acabou. a parte física, teve que tudo ir para a parte online, e também executar o serviço dele, e como eu falei, não podia levar o serviço para casa, tinha que fazer o serviço de casa, mas não levar para casa, porque é uma questão de ambiente mesmo de trabalho. E o que aconteceu com o suporte? O usuário, ele não estava mais aqui, ele estava aqui, mas ele precisava o quê? Acessar a máquina dele, os arquivos que estavam local na máquina dele, e os arquivos que estavam em uma área comum entre todos, mas ele tinha que fazer isso via internet, e da internet acessava aqui, acessava aqui, e o suporte tinha que ser aqui, via internet, o suporte tinha que dar suporte ao usuário, só que via a internet aqui. Quer dizer, não é que o suporte é fisicamente, tem que ser para o telefone, remotamente, na máquina do cara, e muitas vezes o suporte tinha que vir aqui também, na parte de área comum e na máquina dele. Aí, pessoal, isso criou uma confusão grande em termos de suporte, porque o usuário, o colaborador aqui, ele não estava preparado para isso. Às vezes, nem a própria rede dele, da casa dele, a internet, o computador, às vezes, não estava preparado para isso. Então, o pessoal do suporte, nós, do suporte, tivemos que fazer certas manobras de primeiro treinar o usuário, tentar explicar o máximo possível, sem atrapalhar o serviço dele, porque, às vezes, o serviço, ele continuou, só que ele não tinha esse preparo. Então, era um trabalho equilibrado entre ajudar ele e treinar ele para ele fazer o serviço sem precisar de muita ajuda. Foi, assim, uma coisa com a América. E, nesse ponto, eu falo, porque eu trabalhei diretamente com suporte técnico nesses últimos anos e eu estive envolvida nessa parte. O que eu estou falando aqui foi uma experiência própria, que, graças a Deus, digamos assim, não tem que fazer nada de religião. A equipe que eu fazia, que atuou, a minha equipe, quando falo minha, porque eu fazia parte dessa equipe, entre tudo aquilo que eu mostrei antes, analistas, técnicos, suporte e tal, era um pessoal muito, assim, capacitado que conseguimos dar, assim, invasão, não 100%, porque tinha mil problemas, lógico, e a maioria dos problemas não era, era aquilo que eu falei com o próprio usuário, o próprio usuário era os professores, os alunos, os funcionários, administrativa, computadores, sobrecarga, né, a própria internet no mundo ficou sobrecarregada, então, os servidores do Google, de quem for, ficaram sobrecarregados, os provedores não conseguiam supor, né, suportar isso tudo, mas mesmo assim, foi um trabalho assim ao médico, que no final as coisas foram se ajeitando, tal, como eu falei, não 100%, mas funcionou bem. Agora, como isso poderia ser evitado? Não, não pandemia, lógico, como poderia ser evitado isso se houvesse? É uma questão de treinamento, que é o que a gente vai ver agora. Então, vamos supor o seguinte, quando eu falo empresa e colaborador, a empresa pode ser uma instituição de ensino, pode ser uma empresa em si, e o colaborador é aluno, professor e funcionário. Então, precisa que a empresa faça o que com o colaborador? Por primeiro, crie uma metodologia para passar os conhecimentos. Segundo, ter recurso para fazer isso. E qual seria essas tecnologias e esses recursos? O primeiro, uma transmissão. Quando eu falo de transmissão, é isso que eu estou fazendo, só que eu estou gravando. Então, isso poderia ser ao vivo, são as famosas lives. Então, isso pode ser uma transmissão interna, dentro do próprio ambiente de trabalho, ou externa. tipo, por contratar alguém para fazer uma palestra online, um curso online, ou gravado, ou ao vivo. Quando eu estou falando, estou falando as duas coisas. Quando eu falo, transmissão pode ser gravada, como pode ser ao vivo. Esses vídeos serem ou locais, quer dizer, no próprio ambiente de trabalho, lá na rede interna, ou à distância, que são as plataformas de ensino. As plataformas de ensino, tipo YouTube, FIMI, isso são plataformas de vídeos à distância, né? A mesma coisa, livros. São as técnicas virtuais, que podem ser os arquivos em PDF que o colaborador baixa no seu celular, ou no seu computador, no seu tablet, ou pode ser online, aquele que tem que ler na tela. No site da internet, não tem gente sem um livro, de uma coisa que é online. Eu não consigo baixar para a minha máquina. Teoricamente, não. E uma transmissão? O que que precisa ter? Em termos de, eu posso ter na teoria e ter a prática. Quando eu falo teoria, é a pessoa falando, fazer uma aula de matemática, de física. Quando eu explico o que é movimento retirido e uniforme, o movimento dos elétrons, eu estou explicando. Eu estou passando uma teoria. Mas quando eu jogo isso num problema, para se resolver um problema matemático, uma equação, onde eu passo isso, a minha resolução dessa questão, é uma prática. Um laboratório de química. Se passa todos os conceitos de química e tal. Na hora que se faz uma experiência, mesmo gravada ou ao vivo, onde não que o colaborador, o aluno, que for, meta a mão para fazer, mas ele está vendo a coisa acontecer na prática. Então, essa transmissão pode ser, na teoria, e ser uma prática. A vantagem de uma transmissão ao vivo, vamos usar esse termo, é que, se houver um canal de YouTube, para o caminho, quer dizer, a pessoa que está fazendo a transmissão consegue ver ou ouvir uma pergunta de quem está assistindo, isso dá uma interação, é bem diferente de um vídeo já gravado, de um livro. E esse vídeo pode ser produção de terceiros, tipo, eu produzo uma videoaula, eu produzo um curso, e alguém compra esse meu curso e passa dentro da empresa o meu curso. Isso é uma produção de terceiros, porque não é a empresa, a instituição está usando o meu curso gravado para passar isso para os seus colaboradores. Ou pode ser que a própria empresa produza isso. Vídeo e livros assim produzidos, o que precisa ter? Precisa ter um conteúdo, que é um planejamento do que vai ser feito e um ambiente para fazer essa produção. Em termos de livro, um computador, alguém digita, transforma em PDF, quem for, gera uma edição. E em termos de vídeo, ele tem que gravar esse vídeo. e aonde posso ter esse conteúdo? Eu posso ter local ou então uma coisa externa. Existe o conceito de nuvem. Nuvem é todo aquele ambiente que é externo ao meu sistema. Um exemplo de nuvem é o Google Drive, é o Mega Drive, é uma nuvem. Eu guardo meus arquivos lá. Esse arquivo pode ser texto, pode ser vídeo, pode ser o que for. Tem o meu ambiente, é AD, pode ser externo ou interno. Aí chama plataforma de ensino, que é própria para isso. Tipo, Moodle, né? O Moodle é uma plataforma de ensino. E outras mais. E pode ter essa plataforma, né? Pode estar na intranet, na intranet pode ser internamente, quer dizer, de fora ninguém consegue acessar, fora do meu ambiente, ou pode ser pela internet. Ela está hospedada em algum lugar, essa plataforma, e o pessoal de fora, de casa, de onde for, consegue acessar esse conteúdo. Vou dar um exemplo para vocês de uns dois meses atrás. A vantagem de eu ter um vídeo assim gravado, como esse que eu estou gravando agora. Vamos basear no meu caso. Esse exemplo, eu fiz esse levantamento dia 8 de dezembro de 2022. Esse vídeo meu aqui, que foi publicado em 2018, tinha quase cinco anos em relação a hoje que eu estou gravando esse vídeo, hoje está com mais, porque já tem dois meses quase. Nessa época, eu estava com 21.413 visualizações. Esse vídeo tem 3 minutos e 17. Se eu fosse repetir esse conteúdo tantas vezes foram visualizados, eu ia levar 1.178 horas falando. Ou a mesma coisa, ou melhor, 49 dias seguidos, repetindo a cada 3 minutos e 17, a mesma coisa. Agora, se eu pegasse isso aí e falasse isso para grupos de 40 pessoas, eu ia repetir isso 536 vezes, que estava um total de 30 horas. Olha só, eu gastei aqui 3 minutos e meio, 4, eu tive que fazer um corte e tal, em 4 minutos esse vídeo alcançou, nesse dia, 21.413 pessoas. Não precisei repetir várias vezes a mesma coisa. Essa é a vantagem dos vídeos gravados em plataforma. se alguém grava um treinamento, quando falo de treinamento, sempre aprendendo uma aula de uma instituição de ensino ou para funcionar. Quando eu faço isso, eu posso ter isso gravado e quando entra alguém no ovo e fala, vai lá em tal lugar que lá está explicando o que você tem que fazer. Isso para uma empresa está um adianto enorme, que tem certas coisas que podem ser gravadas, outras não. mas se houver uma análise muito grande dessas equipes envolvidas, consegue definir o que pode ser gravado ou não. Agora, aí vem a pergunta, e para gravar essas vídeo-aulas, esses treinamentos, é preciso ter um estúdio de gravação sofisticado? Então, vamos ver isso agora. E aí, gostou desse vídeo? Deixe seu comentário dúvida ou sugestão de algum assunto aqui abaixo nos comentários. E se você ainda não está inscrito aqui no meu canal, se inscreva e deixe seu gostei aqui nesse vídeo. Dessa forma, a plataforma reconhece como sendo um bom conteúdo. Assim, não deixe de seguir minhas redes sociais. Os links estão aqui abaixo na descrição desse vídeo. E até a próxima, pessoal! E aí, tchau, 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 tchau! E aí, tchau, tchau, tchau!